Hoje eu resolvi beber, tomar um porre e afogar as minhas mágoas Isso só por culpa sua, que insiste em me abandonar Desce mais uma pro santo Desce mais duas pra cá Desce mais uma pro santo, aí meu bom Desce mais duas pra cá É que hoje eu resolvi beber, tomar um porre e afogar as minhas mágoas Isso só por culpa sua, que insiste em me abandonar E tratando feito cachorro Depois de usar e abusar Desce mais uma pro santo Desce mais duas pra cá E eu aqui no mais de pior Curtindo de lupicínio, rolando o Jorge bem Bem que me fazia Tirando de lupicínio, curtindo o Jorge bem Pois é Tô sofrendo mesmo, meu compadre Pois é Pois é Mas o que se há de fazer Ou eu caio nos braços do outro Ou eu caio nos braços do outro Ou eu caio de tanto beber É que hoje eu resolvi beber, tomar um porre e afogar as minhas mágoas Isso só por culpa sua, isso só por culpa sua Ou eu caio nos braços do outro E aí